O acidente foi registrado neste trecho da rodovia. No carro, estava um motorista de 27 anos e três passageiros, sendo dois homens de 25 e 27 anos e uma mulher de 18 anos. Segundo o corpo de bombeiros, ao chegar ao local, as vítimas estavam conscientes e se encontravam fora do veículo. Uma delas estava caída próxima ao carro e as outras três em uma via de acesso que cortava o barranco, onde o veículo caiu. De acordo com os militares do corpo de bombeiros, o veículo seguia de Caratinga para Bom Jesus do Galho. O condutor relatou que perdeu a visão da estrada quando se deparou com o veículo que estava com farol alto. Ele perdeu o controle, bateu do lado direito da via e caiu nesta ribanceira de cerca de 30 metros. As quatro pessoas que ocupavam o veículo foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Pedaços dos veículos ficaram espalhados por uma estrada de terra e no barranco. Por causa do acidente, um pé de bananeira foi destruído. O serviço de guincho havia sido acionado para a remoção do veículo.